Ah, shit, here we go again. Tadaymada Ejabuka, eu sou o Andy, e hoje vamos para mais um desses desafios de tentar não rir com água na boca. Eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, eu já vi que vocês gostam. Eu sei, eu sei, e é engraçado ver as pessoas tentando não rir, e os próprios memes, né? Não tem muito jeito. Mas vamos para mais uma tentativa, portanto, fiquem de olho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o que você está fazendo? É hora de ir para casa. Que sacanagem, cara. É hora de ir para casa. Homem-Aranha de volta para casa. Fora, fora, fora. Ah, tadinho, cara. Ah, mano, sacanagem. Tudo bem. Vamos lá, essa foi a primeira. Hum... Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?